E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Fernando Stefano, idealizador do Projeto Fui Feliz Aqui e o Guia de Sobrevivência Gastronômica hoje está em Curitiba. Viemos conhecer o Hopin' Roll. É um bar, é rock'n'roll na veia. E aqui ó, tem mais de 40 tipos de chopp direto da torneira. É, magrão. Tá fim? Tá fim? Tá fim? Cola aqui, cola aqui, vem. Na real prato do dia hoje é assim ó, é um pastelzinho maravilhoso que combina com chopp que é uma delícia. É linguiça Blumenau. São oito pastezinhos, tá? Recheado de linguiça diretamente de Blumenau. Ou seja, é uma bagunça porque nós estamos em Curitiba, a linguiça é de Blumenau e eu sou de Porto Alegre. Adelino, coloca um tom rock'n'roll. Aquele rock'n'roll é pesado, mas pesado. Olha, gente. Amém, o som rosa da noite fica com a pizza, que é maravilhosa, que eu já comi aqui também porque ninguém é de ferro. Ela é feita com malte da cerveja, cara. A pizza é maravilhosa. Tem marguerita, mussarela. Eu comi a marguerita também, olha. Fica a dica aí, levanta o pastel. Eu tô aqui com a Nath, que é sommelier do rock'n'roll e ela vai falar sobre... Essa aqui é uma cerveja feita na casa, é uma criação do nosso mestre cervejeiro e é uma IPA Simple Hop de Amarilo. Ela vai ser uma IPA bem refrescante, bem equilibradinha, apresentando bastante novas símbolas, desde maracujá, laranja, limão. Então é extremamente refrescante, bem saborosa. Eu sou Michel do Hop'n'roll. Hop'n'roll nasceu em 2011, com a proposta de trazer cerveja local. Hoje a gente tem 40 opções de shops e mais uma cervejaria pra quem gostar do shopping e produzir também. Nosso cameraman aqui tá... tá aí só na produção. Então eu vou dar um presente pra ele aqui, uma filosofia nossa. Então o coração de lúpulo tá puxado bastante cerveja pra galera, entendeu? Então rapaziada, esse foi mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica aqui de Curitiba. Viemos do Hop'n'roll, cara, que lugar, que vibe, que galera, que música. Adelino, toca rock. Valendo, vai. Valendo. Um, dois e... Obrigado. Gente, se inscreve aqui no canal, aqui, tá? Valeu. Foi pra... canal aqui, Adelino. Adelino, canal aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Canal. E hoje eu falei aqui do Hop'n'roll de Curitiba. Amanhã, sabe-se lá. Valeu, tamo junto. E aí, rapazela, beleza? Eu sou o Fernando Stefano do Projeto Infeliz Aqui, o Denis é completo. E aí, rapazela, beleza? Eu sou o Fernando Stefano do Projeto Infeliz Aqui. E aí, rapazela, beleza? Eu sou o Fernando Stefano do Projeto Infeliz Aqui. E hoje nós estamos aqui em Curitiba com o Guia de Sobrevivência Gastronômica.